O Marcelo Ferreira fala aqui, ó, Carlinhos, sua história lembra muito a do Ale Oliveira com a filha. Muito pai precisando reaver o convívio com o filho e não podendo por coisas externas como mídia, Twitter e essas bobozesas que buscam apenas vender cliques. É, o Ale teve aqui também. É, então ele passou depois de mim. O problema, cara, é que as mulheres... Tem muita gente passando por isso. As mulheres, além de elas levantarem uma bandeira, fazer hashtag, movimentar toda a caralhada toda, os homens não fazem isso. Porque a imprensa não dá essa vitrine positiva pro homem, só dá pra mulher. Quando tem hashtag, já tá nos programas de fofoca da tarde, já tá nos programas de não sei o quê, de fofoca. O homem, ele nunca tem uma matéria positiva. Pode ver, o Ale sempre se fudeu. Se não me engano, ele saiu do Sport TV, não saiu ou voltou? Saiu e agora tá no... É, cara, você paga um preço que às vezes é uma coisa que você nem fez. É uma coisa que te colocaram numa situação, que armaram uma situação e que tá todo aquele bololo lá e você tá pagando por uma situação que você não fez, justamente pelo cancelamento, pela galera... Deixa a galera falar, porra. A escrota, eu vou falar escrota porque ela foi escrota, a Maju. Ela não falou lá que o choro é livre? Cheio de gente passando fome na rua, cheio de gente morrendo, cheio de gente... Ela falou que o choro é livre. Mas em relação ao quê? Em relação a fechar o comércio e fechar o lockdown. Ela falou isso, ela falou ao vivo no jornal hoje. Isso aí, cara, isso aí é bizarro. Em qualquer lugar teria cancelamento, sair do ar. E ela é morena. Se ela fosse branca falando isso, ferrou. Acabou o mundo. Ela falou que o choro é livre em relação ao... Aí tá lá, tá lá ganhando o salário dela todo dia, o salário pinga todo mês. Não tá passando necessidade, não tá passando fome, não tem familiar, sei lá, se ferrando, tá ligado? Aí é muito mais... Imagina um pai de família ouvindo isso chorando, cara, em casa, sem ter o que comer. Tá uma galera passando necessidade, eu conheço muitas, cara. Eu, inclusive, você acha que eu tô vivendo mil maravilhas? Não, tá difícil pra todo mundo, cara. Tá difícil pra todo mundo. Aí a mulher pega e fala um negócio daquele e ninguém cancela, ninguém fala bababá. Ah, mas fizeram um negocinho, fizeram. Mas aí, tá lá empregada, não tiraram do ar. Porque a mulher é diferente. A pessoa se tira do ar, a Globo é racista. Entendeu? O pagamento é totalmente diferente. A conta é diferente pra cada um. Então não somos iguais. Só somos iguais perante a Deus. A justiça fala que todos são iguais perante a justiça. Não somos. O negro tem mais lei que eu. O cachorro tem lei. Eu tenho uma lei que eu não tenho. Os gays têm mais lei do que a gente. Os negros, como eu já falei, trans têm mais leis que a gente. Eu falei no negócio da Tammy Gretchen, me processaram. Porque eu não posso defender a minha tese de família, de conservador. Porque eu falei que eu sou contra. Eu sou contra, é porque ela fez lá o comercial da Boticário como dia dos pais. Eu falei, peraí, porra. Eu tô lutando tanto tempo pra ser pai do meu filho. Uma mulher se transformando. Não é que eu não tenho nada contra, deixando bem claro, porque hoje em dia é muito mimimi. Eu respeito. Mas eu não aceito como certo. É diferente de você respeitar a pessoa, suas opiniões, suas decisões, o que ela quer fazer. Como certo o quê? O fato dela querer se transformar. Ok, né? Isso, mas é o dia dos pais. Peraí, porra. Eu sou pai. Não que eu quero fazer o comercial do Boticário. Não é isso. Eu tô brigando pra ser o pai do meu filho. Ela pega e tem todos os direitos na justiça como um pai. É, você tá dizendo mais no sentido de que tem outros pais com histórias... É, não é pra ser um pai lá, representante. Cara, além de achar aquilo que eu não acho, não respeito, como você me falei, mas não acho certo, porque perante o que eu leio, perante a minha criação, perante a minha história de vida, perante os meus princípios éticos e morais, não é favorável, porque... E eu não me escondo atrás de religião. Isso é de leitura. Deus respeita e ama o pecador. Ele abomina o pecado. Deus ama. A mim ama, a Tami ama todo mundo. Eu conheço ela. Jamais ofenderia. Jamais. Aí vem uma pessoa que quer lacrar e falar, ah, eu processar porque ele falou isso e aquilo, sabe? Mas ela não tá processando. Não, foi uma pessoa X. Porra, eu não tenho direito de discordar? O Tami... Óbvio, respeito. Tem que ser feliz do jeito que quiser. Faz o que quiser da vida. Entendeu? Eu só me posicionei no momento ali do dia dos pais. Nesse dia dos pais, eu não busquei meu filho. Fui proibido de ver meu filho. Aí você tem que ler uma nota, a imprensa toda dando festa. Então, cara, são valores invertidos. Mas beleza. Seguimos o fluxo. Se é essa a verdade, beleza. Mas não tenhamos também a tolerância religiosa. Porque tudo pra eles é racismo, tudo é homofobia. Então tem a intolerância religiosa. Cada um teve uma criação. Cada um tem uma vida. Cada um pensa de uma forma. Eu sou a favor. Eu tenho que fazer o que quer. Mas eu não respeito. Mas não sou a favor, porra. Entendeu? E aquilo eu fiquei meio puto com a situação. Eu falei, porra, eu queria todos os meus direitos de pai. Adquiri tirado todos os meus direitos. Meu filho, porra, agora vem a mulher, né? Que fez a operação, virou homem. Tem que chamar. E tem que... É dia dos pais e blá, blá, blá. Mas é o mundo que a gente vive, né? A gente tem que viver. Jogar o jogo de acordo com... Jogar de acordo com o jogo. Jogar de acordo com o jogo. E aí